Mudando de assunto, ainda faltam três meses para o Natal, né? Mas em Bauru tem gente trabalhando para enfeitar a cidade nessa época de festas. Sabe como? Com garrafas pet. Os materiais estão se transformando em arte nas mãos de artesãs. Um jeito de gerar renda para essas mulheres e fazer valer a cultura da sustentabilidade. O sorriso é de quem está ajudando o planeta e de quebra ainda está deixando a cidade mais bonita quando o Natal chegar. Milhares de garrafas pet estão sendo transformadas pelas mãos destas artesãs de Bauru. São guirlandas, velas, bolas coloridas e até bonecos de neve que vão enfeitar a Praça das Cerejeiras no fim do ano. Nossa, eu achei fantástico, gente. Cada coisa linda. A gente viu as fotos de coisas não só daqui de Bauru como de outros lugares, né? Que o pessoal já tinha feito, outros. Muito, muito lindo. Elas fazem parte do projeto Natal Espetacular, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade. Cinco artesãs que já expõem trabalhos na Feira de Economia Criativa foram convidadas. Ou seja, o objetivo vai além de decorar espaços públicos. É a valorização das pessoas através da geração de renda de forma formal e informal. Nesse projeto nós estamos capacitando cinco pessoas das quais elas estão recebendo para isso, para que depois elas possam produzir as suas peças e comercializar. Elas recebem uma ajuda de custo de R$ 250,00 por mês. Mas é o aprendizado que tem mais valor para essas profissionais do artesanato. As técnicas que eu utilizava são totalmente diferentes da que a gente está aprendendo aqui. Então, a parte de cortar, de colar, até os fios que a gente faz com a própria garrafa, está agregando valor no meu trabalho, assim como das meninas também. Servidores da prefeitura foram capacitados e estão ensinando tudo o que é possível fazer com as peças. Está sendo novidade para mim, né? Trabalhar todos esses elementos que compõem a festa do Natal e tal, né? Então eu ajudo na montagem e tal, e vejo a melhor forma de trabalhar as peças. Dá para a gente criar bastante coisa, bastante peças, ensinar a população o que é reciclar, não só as garrafas PET, mas outras coisas também. Isso é muito importante para o meio ambiente. Mas a preocupação não é só com o meio ambiente, não. É também com a saúde das pessoas. Cada peça daqui tem um furo. Para que não acumule água e não se torne uma casinha para o mosquito Aedes aegypti. Afinal, todos os objetos vão ficar em um espaço aberto. Até agora, 3 mil PET já foram usadas. Mas até o final do projeto, pelo menos mais 10 mil serão necessárias. Por isso, eles contam com a ajuda da população para doar garrafas que iriam para o lixo. A gente faz um apelo de estar pedindo para a nossa população que nos doem as garrafas PET, né? Que não mandem para o aterro sanitário, porque vejam, elas vão estar muito bem utilizadas. Não só na questão dos enfeites natalinos, né? Que vai ser, pela primeira vez, a nossa cidade vai estar enfeitando uma praça com essas garrafas PET, como ela está deixando de ir para o aterro sanitário. Quem quiser doar as garrafas usadas de refrigerante, pode ir até a prefeitura, nos ecopontos ou na Secretaria de Bem-Estar Social. Eles têm pontos de coleta para essas garrafas. Com certeza você tem alguma na sua casa. Se ainda não tem, vai ter durante a semana e o final de semana também. Muito bem.